Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Todo mundo sabe que nós vamos passar pelo feriado da carne, o carnaval, e eu quero trazer aqui três dicas de leitura, que eu deixei no final do meu último vídeo, mas, enfim, eu quero fazer esse vídeo separado para deixar documentado também aqui essas três dicas de leitura, para que vocês possam passar o feriado com um bom livro, Rezando e Lendo, duas coisas ótimas para se fazer neste feriado da carne aí. Bom, o primeiro de todos é a superstição do divórcio, são aqui artigos do Chester, onde ele desmascara esta questão do divórcio, que o divórcio foi uma arma feita, inclusive, pelo próprio pessoal liberal para a destruição das famílias, o divórcio acaba com muitas famílias todos os anos, não apenas no Brasil, no mundo inteiro, principalmente nos países mais secularizados, a presença do divórcio é gigantesca. Uma outra obra aqui que eu citei naquele vídeo, vamos lá, O Estado Serviu, do Belloc, que ele fala sobre a relação de trabalho, a relação de moral e trabalho, ele fala sobre a história do trabalho no medievalismo, ele fala aqui de muita coisa interessante, vale todo mundo ler aqui, ele fala inclusive sobre a ordem do distributivismo, tanto ele quanto Chesterton, grandes autores, vale a pena ter na estante e ler esta obra. Esta obra serve também para você fazer alguma consulta histórica, se você precisar, tem muitos fatos históricos que Belo que exemplifica nela. E por falar em história, para quem gosta de história, eu sou apaixonado por história, a verdadeira história da Inquisição aqui, do Rino Camilleri, um italiano aqui que escreveu esta obra aqui, falando sobre a verdadeira história da Inquisição. Porque o que mais você tem atualmente são lendas negras, a respeito de vários temas que cercam a Igreja Católica, e a grande mídia, os canalhas, os inimigos da Igreja Católica, ficam proliferando estas lendas negras, falando que a Inquisição matou milhões de pessoas, pura mentira. Aqui, no caso, ele conta exatamente o que ocorreu na Inquisição. É um livrinho rápido, para te dar uma boa base histórica, inclusive quando você for conversar com alguém sobre a Inquisição, porque é uma das lendas que mais são proliferadas. Inquisição, cruzada, colonização, feita pelos católicos nas Américas, enfim. São lendas que ficam, no caso, atormentando a cabeça de muitas pessoas, e muitas pessoas, infelizmente, não possuem informação para responder isso à altura. Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.